Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Drica, eu sou o seu fã. Obrigada, meu amor. Eu sou o seu fã. Eu não paro de estudar em tudo. E eu canto suas músicas faz muito tempo. Sério? Ai, que satisfação. Obrigada de coração. Ó, saca só. Eu tenho aqui 10 perguntas pra você. Demorou. Vamos ver. Primeira. Quando você era menor de idade, você queria parar de estudar e focar na música. E sua mãe não deixou. Você sempre soube que você queria ser cantora? Ah, sempre. Desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre falei, meu... Tipo assim, eu vi o Justin Bieber, só que eu não sabia que ele era um homem na época. Só eu escutava pela rádio. Mas você achou que ele fosse mulher? Eu achava que era mulher. E eu falava, meu Deus, um dia eu posso ser assim, famosa. Daí, eu comecei daí. Desde os meus 12 anos de idade, eu tô cantando. Maravilhosa. Qual que é a sua maior influência no meio da música hoje? A Beyoncé e eu mesma. Eu gostei da resposta dela. E eu mesma. Você que escreve suas próprias músicas? Todas. Não tenha uma que não seja minha. Todas é minha. Qual que é a tua música favorita, tua? Preitinha do peitinho e do bundão, né? Canta um pedacinho, Drica. O Biel, o Bete. Não reclama, não. Ai, que nós é pretinha do peitinho e do bundão. Então soca, soca no abertão. Ó, soca com pressão. Amor! Drica, como você se sente sendo mulher nesse meio do funk? Eu converso isso muito com a Pocah, com a Alessia, com as meninas todas. É um mundo muito machista. Você acha que é mais fácil, mais difícil, mais... Olha, mais fácil é pra homem, né? Pra mulher sempre é difícil. Ainda mais quando a gente vem quebrando padrões. Falando algo que a sociedade não aprova muito. Só porque somos mulheres, saca? É bem mais difícil pra mulher do que pra homem. E você, como que é teu estilo, assim? Ai, eu sou mandrake, eu gosto muito de la poste, de Nike, de top. Ai, eu sou diferenciado, hein? É raro eu usar uns shorts, mas quando eu uso, eu fico gostosa. Amo! Sainha você não usa? Sainha não, só shorts e calça. Amo, 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 amo. Ô, Drica, você é hétero, bi, lésbica, o que você é? Ai, eu sou um padrão indefinido. Não é, alguém gritou aí no fundo, lésbica. Eu atualmente namoro com mulher e eu gosto só de mulher. Você gosta só de mulher? Gosto de mulher. Ah, e eu também gosto de homem. Olha aí! Amo! Ai, eu amo macho, Drica. Ai, aqui tem um monte de macho, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, que gato. Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Olha o Alisson aí, ó. Cadê? Ô, bebê! E aí, suave? Suave, manda nudes. Fala, oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebezinho. Ai, tô namorando o Alisson. Suave, hein? Nós, irmão. Um abraço. Bom partido, Alisson. Ô, Drica, mas os teus amigos aí estão tudo... Com quem que você tá aí? Eu tô aqui com a minha namorada, com o meu melhor amigo de infância, meu tio e meus dois dançarinos. Deixa eu ver essa namorada. Me apresenta a ela. Oi. Tudo bem? E aí, gata maravilhosa. Tudo bem? Olha o nosso filho aí, ó. Nosso filho. Ai, Drica, que coisa linda. É o Léo, né? É o Léo. Vem cá, me fala uma coisa. Me fala uma qualidade e um defeito da Drica. Vamos falar. A qualidade é que ela é muito... Ela agrada muito a pessoa. O que ela puder fazer com a pessoa, ela faz. Ela dá de tudo pra pessoa. Amo. Bom coração. Acorda o carinho. Ela sabe agradar. Ela sabe dar carinho. Tá. E um defeito dela... É... Não acordar cedo. Ela não acorda cedo de jeito nenhum. Se tem algum compromisso, igual a gente, um compromisso... Pra ela me levar, eu, meu filho... Ela não acorda. Oh, meu anjo, eu não acho que esse problema é só de manhã, não. Que eu tinha comprado umas com elas às cinco da tarde, são oito. Eu acho que não é só de manhã esse problema, não. Acho que é à tarde também. É, qual que é o horário? Drica. Oi. Ai, como é que você faz em show? O teu produtor, o povo, vai te puxando, né? Porque senão você atrasa. Ah, não, não. É tipo assim, dependendo do show, Às vezes eu chego dez horas da manhã em casa e durmo até às seis da tarde, que o horário já pra me acordar, toma banho e pro show. Aí tem que ficar lá falando, caralho, Drica, vai atrasar o show. Eu vou falar pro seu empresário. Eu levanto rapidinho. Maravilhosa. A Lari, a tua namorada ou é mulher? É minha mulher agora. Tá. A Lari, ela já dançou em uma live sua. Ela é dançarina? Sim, ela fazia bastante clipe e presenças também. E como é que vocês duas se conheceram? A gente se conheceu na Regente. Eu fui na Regente. Regente é aquela boate? Isso, lá da Nara Franco. Tá, já fui lá com o Don Juan. Então, eu conheci a Lala. Aí eu fui uma, duas vezes e acabam pegando contato, né? Amo. Mas a Lari já tinha ficado com menina também? Olha, ela falou pra mim que já tinha, né? Mas primeiro de tudo aqui fui eu. Entendi. Gosto assim. Ô, Drica, quando que você soube que você era lésbica? Você já chegou a dormir com homem? Já, sim. Eu já namorei quatro anos com homem. Já namorei outras vezes, cinco meses, dois meses. Já namorei, sim. Na verdade, eu namorei com homem pra saber realmente o que eu queria, né? Só que eu namorava e eu nunca era feliz. Eu falei, meu, eu vou ficar com menina mesmo. Acho que minha atração, que eu sinto, não é nada maldosa. Aí foi daí que eu fui me descobrindo, né? Ai, que gracinha. Você descobriu na pepeca, né, meu anjo? Você acha que você... Aonde você quer chegar na tua carreira? Que você me deu de exemplo, o Justin Bieber e a Beyoncé. Então eu vou te perguntar aonde você quer chegar. Você quer chegar aonde? Ai, eu quero chegar no nível de ter um parque na minha casa. Igual o Michael Jackson. Ô, meu anjo, tá difícil eu te ajudar, né? Tudo. Chamava Neverland, né? A casa dele. E você não gosta... E do Brasil, que cantor que você gosta? Quem você gostaria de fazer um feat? Aqui do Brasil, eu gostaria de fazer muito, muito um feat com a Anitta, Ludmilla e Kevin O'Kris. Nossa! Meus três prediletos. Os três maravilhosos, né? Sim, demais. Maravilhosos. Fala uma coisa que você conseguiu já realizar. Já consegui ter meu carro. Uma casa boa e morrer ajuda a minha família. Que carro você tem? Agora eu tô com uma X35, mas já vou pegar uma Porsche. Oi? Oi? Eu ouvi Porsche? Vou pegar uma Porsche Cayenne agora. Você tá um nojo, hein, Drica? Ah, pretinha do peixinho e do bundão. Tem que estar um nojo sempre. Vira. Essa tua... Qual você acha que é a tua música mais bombada? É... E que nós temos um charme que é da hora. Canta um pedacinho dela. E nós temos um charme que é da hora, da hora. Um sorriso que é de impressionar. Ó! E nós dizem, rola nas palavras. Não leva desafor pra casa. Eu que posso me bancar. Amo! 42 milhões já, Drica. Passou até da empurra, empurra lá, a primeira que eu lancei. Ah, é canta, empurra, empurra. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Quanto mais eu vou dançando, eu me sarra mais. Empurra, empurra, empurra. Aqui eu sou a sua, empurra, empurra. Passou... Tá quase passando dessa. Eu amo empurra, empurra. Sou apaixonado. Ô, Drica, e me fala um sonho que você quer realizar. Que você não realizou ainda. Gravar beats gringo e ir pra fora do Brasil. Você tem vontade pra onde? Ah, a minha... O meu país favorito é a Escócia. Escócia? Por que Escócia? Que loucura. Ah, pessoas vêm de saia e tomando muita cerveja. Eu já gosto. Amo. Qual que é teu... Você falou cerveja. Qual que é teu drink favorito? Meu drink favorito é ciroque de melancia com suco de morango e gelo de morango e gin. Amo ciroque de morango com melancia, não sei o que, não sei o que. Ô, Drica, você nasceu aonde? Nasci na Zona Norte. O bairro Limão, ali no Cachoeirinha. Aqui em São Paulo mesmo? Isso, São Paulo. E agora mora você, a Lari e o Léo, o filho de vocês? Isso, mora eu, a Lari e o Léo e meus dois dançarinos. Os dois dançarinos? Quais são os seus dançarinos? Vem cá, Bruno e Alisson. Vou te mostrar aqui. O Alisson é o que eu conversei. Isso. Algum é gay? Bruno. Pois bem. A Bruno é, que eu tô vendo. Salve! Gostei. Ai, essa aqui gosta! Ai, essa gosta de sentar, né? Eu vi. Não, ela gosta de curtir. Ai, que gracinha. Deixa eu ver o rosto dele de novo, me interessei. Aqui, Bruno. Bruno, força, voz do Bruno. Ah, gostei do Bruno. Ó, ó, se liga. Faz um vem, vem, piro, Bruno. Vem, vem, piro. Vai. Ai, Bruno, vamos troncar um contatinho. E o Alisson? O Alisson é hétero? É o mais tímido, é o mais tímido. Mas ele gosta de menina? É o quê? Ele gosta de menina? Daquele jeitão. Hein, Drica? Ele gosta de menina? Ele falou que gosta. A Drica só ri, né, safada. Safada! Olá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.